Fala galera, tudo bem com vocês? Igor da Let Me Solo Games E galera, eu vim trazer uma notícia bombástica, né? O trailer de GTA 6 vazou antecipadamente Muita coisa rolou, a Okstar acabou ter que divulgar Né, esse vídeo logo pra não piorar a situação Inclusive tiveram muitos youtubers que foram bloqueados ali Porque fizeram uma react, né, com o vazamento Mas agora as coisas estão normalizando, estão melhorando E hoje a gente não pode trazer o trailer aqui no canal, tá? Pra não sofrermos problemas com os direitos autorais Mas eu quero trazer uma reação aí Do que a gente viu nesse trailer A gente vai olhar as imagens ali pausadas do vídeo que rolaram E vamos especular e trazer uma teoria do que podemos ter em GTA 6 E o que já foi confirmado por esse trailer, tá galera? Então se você é novo aqui, já se inscreve Deixa o likezão pra fortalecer Ativa as notificações pra você não perder nada, tá? E aos inscritos galera, curte esse vídeo pra ajudar nós A gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? Dito isso, vamos pro vídeo E galera, como podemos ver aí na primeira imagem que é divulgada do trailer A gente vê uma cidade muito bonita Paletas de cores, tá interessante Tá tudo muito bem iluminado Uma coisa bem diferente de outros GTAs, né? Como GTA 4, que as paletas de cores eram mais beige Então já tô gostando muito dessa vibe Lembra muito sim Vice City Então isso me empolga porque paletas de cores bem fortes Bem coloridas e bem bonitas Que vão trazer mais animação para o jogo Já na segunda imagem Nós podemos ver a Lucia Que é apresentada para nós Então é uma personagem latina, tá? Podemos confirmar isso sim Podemos confirmar essa personagem que Teorizaram-se nos vazamentos, né? Antes de termos aí Parece que ela começa presa, condenada por alguma coisa Algum crime que ainda não nos é mostrado Aí temos uma imagem, né? Da Rockstar trazendo ali Mais essa textura que eu falei para vocês Animada, colorida, florida Muito bacana A imagem parece estar bem interessante Lembra um pouco o GTA 5, as paletas, tá? Mas parece que vamos ter mais detalhes Eu vou mostrar para vocês que vai estar melhor que o GTA 5 Aqui temos aquele clássico, né? Motorzinho aquático que a gente utiliza em outros GTAs Então bem histórico isso aí Bem nostálgico a todos Vocês lembram desse? Deixa nos comentários aí Nessa imagem eu choquei bastante com a tensidade De NPCs que nós teremos no jogo, né? Aqueles NPCs que nós não controlamos E galera, dá uma olhada direito na imagem Olha a textura, o nível de definição dos personagens O suor do corpo, o reflexo do sol A variedade e diferença de personagens Então tem personagem mais forte, tem personagem mais fraco, tá? Tá bem interessante, galera Aqui nós temos a Lucia Provavelmente ali Talvez depois de sair da cadeia, né? Ou eu acho que não Eu teorizo que seria antes, tá? Provavelmente vai acontecer alguma coisa Que ela vai ser presa Porque parece que ela está vivendo uma vida de luxo E aí vai dar alguma merda, galera Ela com certeza aprontou para chegar a essa vida de luxo É onde a personagem deve ser presa, tá? Aqui eu gostei bastante dessa imagem Traz para a gente a variedade já de automóveis que nós teremos Bikes, carros, customizáveis, né? O que já tinha em outros GTAs Mas eu acho que nós teremos algo mais imersivo ainda Podem ver os NPCs sempre muito diferentes de todos Não tem aquela repetição E acredito que a IA dos NPCs vai ser muito boa também Aqui na boate, galera Como nós podemos imaginar de uma boate Mas muito mais intenso Com muito mais personagens diferentes Reação, cores, paletas de cores Está muito interessante isso Olha o detalhe do dread, né? Desse personagem que está ali Curtindo, né? Vamos dizer assim E, galera, está muito incrível isso Nessa parte eu achei muito interessante A gente analisar os detalhes que eu havia falado para vocês E porque eu acho que GTA VI Será muito melhor que o GTA V Em questão de qualidade Observamos os personagens Olha o detalhe das correntes de ouro Olha o detalhe no dente Você consegue ver a gengiva do personagem Vocês conseguem ver os pelos faciais Pequenos e grandes O detalhe do volume do cabelo E o detalhe das tatuagens no braço desse personagem Então vocês podem esperar algo Um nível de detalhe extremamente bem feito, tá? Já aqui vemos algo parecido, sim, com Vice City Partes de ilhas Partes de viadutos Com aviões, barcos, navios Outros barcos cargueiros também Nós já podemos ver a Lucia Curtindo a vida de ostentação dela Lembrando a vocês Que nós ainda não sabemos Se vai ser ali no passado Se dela ser presa Ou depois Eu acredito que vai ser no passado, tá? E aqui a placa icônica de Vice City Então temos uma confirmação Que sim, será em Vice City Só que vocês podem preparar Algo muito maior Do que a Vice City antiga Aqui também bacana A gente vê aí O policial pegando um jacaré na piscina E eles alertando, né? Como se fosse um noticiário, né? Pra lembrar de verificar as piscinas Pra ver se não tem nenhum convidado Indesejado antes de você entrar Então muito bacana E eu acho que sim Teremos uma interação com a natureza muito maior Pra quem não tá acostumado Lá fora tem muito isso, né? Eu acho que a gente vai ter uma interação Com animais maiores ainda Durante a jogatina Isso é muito bacana também Aqui algo que eu achei muito interessante Vale a pena mencionar A gente pode perceber Que provavelmente teremos Sistema de drift de carros, tá? Vamos ter competições de corrida Provavelmente Onde você vai poder Fazer essas rachas, né? De madrugada, né? Longe da polícia E vai poder fazer uma grana também Aqui temos uma imagem da polícia Perseguindo Talvez, galera Isso seja a cena da parte Que a Lucia vai ser presa, tá? Essa é a especulação que eu tenho E uma coisa que vale a pena Mencionar nessa imagem Vocês podem ver a placa lá no fundo, né? Vice Aeroporto também de Vice Então tem tudo pra ser Vice City, tá? Já é praticamente confirmado isso Nós sabemos E uma coisa que é interessante analisar É o detalhe desse personagem aí Participou de uma briga de trânsito e tal Vocês podem ver os pelos As tatuagens E a diversificação do personagem Nós teremos sim Pelo visto Que foi mostrado no trailer Vários tipos de estereótipos De pessoas Gordas, magras Fortes, musculosos Bonitos, feios Então, muito bacana Isso traz uma imersão Cada vez maior pro jogo Eu não podia falar Imersão maior E personagens distintos Do que esse senhorzinho, né? Tranquilamente aí Sua cuequinha de verão Regando as plantas Do seu quintal E aqui uma coisa Que me trouxe Uma teoria De que nós teremos Gangues, tá galera? Gangues Porque aqui, por exemplo Tem alguma Como se fosse um clube Da galera da lama Se festejando ali Tem rali e tal Eu acho que nós vamos poder Nos alistar Em gangues diferentes, tá? Aqui uma senhorinha Muito brava Com dois martelos, né? Ameaçando o vizinho Eu acho que a gente vai ter Uma inteligência artificial Muito forte Isso mostra pra gente Que os NPCs Eles não vão ser bobos, tá? Eles vão ser muito inteligentes Ao ponto de reagir A tudo que você faz com eles E aqui nós temos A primeira apresentação Do nosso querido Jason, tá? Ele provavelmente vai ajudar Na fuga da Lucia Da prisão Eu acho que vai Eu acho, inclusive Que vai ser assim Lucia foi presa Tava numa ostentação Ela acaba conseguindo escapar De alguma forma Ela conhece o Jason O Jason ajuda ela a escapar E os dois vão se apaixonar E vão pro mundo do crime E vão fazer A sua história juntos Aqui é legal também Fortifica aquilo que eu falei Pra vocês Sobre gangues Então eu acho que nós Teremos muitas gangues Muitas gangues diferentes Você pode ver que o noticiário Ele já tá em outra língua Não é americana As famosas gangues de motos Aí mais uma coisa Que confesso Outro tipo de gangue Vocês podem ver Na característica do personagem É bem diferente, tá? Então traz mais pra mim Outro tipo de clube Que você vai poder se alistar Pra você poder trabalhar E aí Nossos icônicos personagens Sendo apresentados juntos Lucia e Jason Por fim Temos eles fugindo de carro, né? Acho que possivelmente Depois de um assalto Assalto esse que apareceu ali Na imagem anteriormente Então eles muito juntos E ali naquela interação Muito legal Pode ser que a gente tenha Uma interação com os dois De uma forma muito bacana Ao que a gente teve Em Spider-Man 2, tá? E aí ela reforça Perguntando pra eles Sobre confiança nessa parte Então Isso mostra que eles estão Se apaixonando E aí Vão ser um casal Tipo Bonnie e Clyde, tá galera? Quem se lembra aí Dos tempos antigos Um ajudando o outro Sem desconfiança E um confiando no outro Vai ser muito bacana Por fim Eles ali Fazendo o primeiro assalto Talvez, né? Depois dele salvar ela Da prisão Ou pode ser antes também Enfim Galera Tem tudo pra ser incrível E pra ser um dos melhores jogos Quando lançar De sua era E o último Achei a logo Muito interessante Muito bonita Muito bem feita Chamativa As cores de Vice City, tá? É muito lindo mesmo Eu fiquei hypado Espero que vocês também Só um pesar É que a gente só vai ter esse jogo Em 2025 Provavelmente Não teremos pra PC inicialmente Será pras plataformas, né? Primeiro de consoles Playstation 5 Xbox S e X E depois para PC Tomara que não Tomara que a gente tenha Um lançamento diferente Mas geralmente a Rockstar Não faz isso, tá? De qualquer forma O jogo parece estar incrível E com certeza vai ser Um dos melhores jogos De seu tempo O que vocês acharam do trailer? E o que vocês acharam Da minha teoria? Comentem aí embaixo Galera Por favor Dá aquela força Porque não é fácil Fazer um tipo de vídeo desse, tá? A gente pode até cair Não sei como é que está Essa questão Mas já fortalece no like Se você é novo aqui Seja bem-vindo A Let Me Solo E também se inscreve Deixa o like Pra gente poder Crescer o nosso trabalho De informações, tá bom? Um grande abraço Valeu E falou